Cumprimentamos e registramos a presença do ex-deputado estadual e federal, Fabiano Tolentino, que está aqui radiante com a aprovação do projeto da Vale, que garantirá o recurso para o Hospital Regional de Divinópolis. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidente se informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Ederson Alves Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, encaminhando a recomendação da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e do Trabalhador para conhecimento, posicionamento e deferimento. Oficio do senhor Hélder Magno da Silva, procurador da República e procurador regional do direito do cidadão, solicitando informações acerca da realização de diversas... de divulgação de norma, de fazer constar em local visível, caçadas ou similar, informando sobre a criminalização da cobrança de cheque-calção como garantia da realização de procedimentos médicos emergenciais, tendo em vista que tramita naquela procuradoria inquérito contra o Hospital Vila da Serra. Oficio do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos 2.958, 8.162, 7.835, 7.837, 7.838, 7.933, 7.934 de 2021. Oficio da senhora Elisabeth Chucá de Mello, secretária de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 8.162, de 2021. Oficio da senhora Renata Ferreira Lélis Dias, presidente da Fundação Hospitalar de Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.429, de 2020. Oficio do senhor Coronel PM Oswaldo Souza Marques, chefe de gabinete militar do governador, prestando informações relativas ao requerimento 8.164. Oficio do senhor Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, prestando informações sobre o requerimento 8.164. Oficio do Coronel Edgar Esteva Silva, sobre o requerimento 8.164, de 2021. Oficio do senhor Igor Eto, secretário de Estado de Saúde, pelo requerimento 8.166, de 2021. Oficio do senhor Paulo Henrique Xiste da Silva, vereador da Câmara Municipal de Orofino, em relação à tramitação e aprovação do projeto de lei 2.693, de 2021 e 1.879, de 2020. Da senhora Tereza Gama Guimarães Paz, da Fundação Benjamin Guimarães, solicitando destinação de recursos para ampliação do atendimento do Centro de Nefrologia do referido hospital. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 2.197, de 2015, 2.421, no primeiro turno, e 2.725, de 2021, em turno único, do deputado André Quintão. Projeto de lei, o relator é o deputado André Quintão. Projeto de lei 4.125, de 2017, 112, de 2019, do deputado Carlos Pimenta como relator, primeiro turno. Projeto de lei 2.628, de 2021, no primeiro turno, e 4.815, de 2017, em turno único, relator, deputado doutor Paulo. Projeto de lei 3.28, de 2019, segundo turno, 2.739, de 2021, em turno único, deputado doutor Wilson Batista, relator. Essa presidência avoca a relatoria dos projetos de lei 2.428, de 2021, no primeiro turno, 2.154, de 2020, em turno único, e 2.522, de 2015, em segundo turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação em plenário. Projeto de lei 2.552, de 2015, segundo turno, de relatoria de minha responsabilidade. De autoria do deputado Gleikon Fran, Projeto de lei 2.522, de 2015, dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva para professores e integrantes do quadro magistério, do quadro de apoio da rede estadual e de ensino e da outras providências. Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 2.522, de 2015, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em votação, como voto o deputado André Quintão. Voto com o relator. Como voto o deputado doutor Paulo. Refazendo o processo legislativo. Em discussão. Não havendo quem se manifeste para discutir, como voto o deputado André Quintão. Voto sim. Como voto o deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Eu faço a redistribuição do Projeto de Lei 328, de 2019, para o deputado André Quintão, pela ausência do deputado doutor Wilson Batista. De autoria do deputado Celente Sintroacel, a proposição em tela prioriza o atendimento de pessoas com problemas renais e pessoas transplantadas no Estado e da outras providências. Nós opinamos pela aprovação do projeto no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o parecer. Em discussão. Não havendo quem se manifeste, como voto o deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação, como voto o deputado André Quintão. Voto com o relator. Está aprovado. Projeto de Lei 3.433, de 2016. Relator do deputado doutor Paulo, para quem passa a palavra. Sr. Presidente, é parecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 3.433, de 2016. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em tela dispõe sobre a informatização da carteira de vacinação. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, saúde e de fiscalização financeira e orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber, parecer, quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 2, a linha A do regimento interno. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei, número 3.433, de 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1, substitua-se no artigo 2º do substitutivo número 1, a expressão em todos os postos de saúde, por, em todas as salas de vacinação. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, como voto o deputado André Quintão. Com o relator. Eu voto pela aprovação, como voto o deputado doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Está aprovado. Projeto de Lei nº 122, de 2019. Autor, deputado Noraldino Júnior. Relator, deputado doutor Paulo, que tem a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 122, de 2019. De autoria do deputado Noraldino Júnior, A proposição em epígrafe cria o Conselho Estadual de Combate a Hepatites Virais, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, AIDS, e outras doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Altera a lei delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, e dá outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber, parecer, quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, alinhado ao regimento interno. Sr. Presidente, como se trata de uma proposta de rejeição, eu vou fazer uma leitura do entendimento da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar preliminarmente a matéria, informou que havia obstáculos jurídicos e constitucionais para a sua tramitação, já que a criação ou extinção de órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, o que abarca a organização e a estruturação de secretarias de Estado. Órgãos colegiados, órgãos autônomos e entidades autárquicas e fundacionais são de iniciativa privada do governador de Estado, conforme determina o artigo 66, inciso 3 da Constituição Estadual. No entanto, a Comissão entendeu que a temática visava a proteção da saúde pública, que é matéria de competência legislativa concorrente, nos termos dos incisos 7 e 15 do artigo 12, aliás, incisos 12 e 15 do artigo 24 da Constituição Federal. Dessa forma, apresentou o substitutivo número 1, acrescentando o dispositivo à lei número 14582, de 17 de 1 de 2003, que proíbe a discriminação contra o portador do vírus da imunodeficiência humana, HIV, e pessoa com síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado. Tal dispositivo trata da implementação e coordenação no Estado, da política de combate à AIDS, as hepatites virais e outras doenças sexualmente transmissíveis, por uma equipe interdisciplinar. Nessa equipe, deverá ser garantida, sempre que possível, a participação de representantes da sociedade civil. No entanto, não somos favoráveis ao substitutivo apresentado por aquela comissão, por entendermos que a participação social já está garantida, como explicitado neste parecer. Assim, consideramos que a proposição em comento não deve prosperar, tanto na forma original, quanto na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei no 122 de 2019. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado doutor Paulo. Como, em discussão, parecer, não havendo quem se manifeste, em votação, como voto deputado André Quintão? Voto com o relator. Também voto com o relator, como voto deputado doutor Paulo. Voto também, senhor presidente. Sim. Está aprovado o relatório, está aprovado o relatório, o parecer do deputado doutor Paulo, que rejeita a matéria. Projeto de lei nº 1.330 de 2019. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputado Carlos Pimenta. Faça a redistribuição para o deputado André Quintão. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em tela autoriza a criação das farmácias vivas pelo Poder Executivo. O parecer é pela aprovação, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem se manifeste, como voto deputado doutor Paulo? Voto com o relator, senhor presidente. Como voto deputado André Quintão? Com o relator. Eu também voto com o relator. Está aprovado o parecer do deputado André Quintão. Projeto de Lei nº 1.700 de 2020. De autoria do deputado João Leite. Distribui o parecer para o deputado André Quintão. de autoria do deputado João Leite. PL 1.700 de 2020. Institui a realização do exame que detecta trombofilia a toda mulher em idade fértil no âmbito do Estado de Minas Gerais e das outras providências. O parecer é pela aprovação, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão parecer, não havendo quem se manifeste, como voto deputado doutor Paulo. Voto com o relator, senhor presidente. Também voto com o relator, como voto deputado André Quintão. Com o relator. Aprovado o relatório do deputado André Quintão. Pode seguir aqui? Depois eu vou... Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.815, de 2017, em turno único de autoria da deputada Rosângela Reis, que declara de utilidade pública a Associação dos Parkinsonianos de Ipatinga, a SPI, com sede em Ipatinga. O relator da matéria, o deputado doutor Paulo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Não havendo quem se manifeste, em votação, como voto deputado André Quintão. Pela aprovação. Como voto deputado doutor Paulo. Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Projeto de lei nº 2.154, de 2020, em turno único de autoria do deputado Inácio Franco, que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica, mente aberta, núcleo de valorização do ser, com sede no município de Unaí. Sou relator da matéria e opino pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Não havendo quem se manifeste, como voto deputado doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto deputado André Quintão. Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Dá para votar em bloco? Não tem nada polêmico não, né? Podemos votar em bloco, André? Correu o outro? Corrogado. Discussão e votação de proposições que dispenso apreciação em plenário. faremos a votação em bloco dos requerimentos. Em votação, os requerimentos 7.869, 2021. 8.272, 2021. 8.315, 2021. 8.348, 2021. 8.458, 2021. 8.461, 2021. 8.636, 2021. 8.686, 2021. 8.687, 2021. Em votação, em bloco, os requerimentos. Como voto deputado, doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto deputado André Quintão. Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Estão aprovados. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de lei 2.258, 2020, 1.505, 2020, 2.115, 2020. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão em votação, os pareceres. Como voto deputado, doutor Paulo. Pela aprovação, presidente. Como voto deputado André Quintão. Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Estão aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado André Quintão. Bem, presidente, eu queria apresentar nessa fase um requerimento a partir de uma solicitação que recebi da vereadora, da vereadora Letícia Valori e do vereador Ismael, da Câmara Municipal de Capitólio. Segundo a vereadora ou vereador, existem dúvidas em relação à quantidade de doses de vacinas que estão sendo encaminhadas ao município de Capitólio. Nós sabemos que Capitólio é uma cidade turística, portanto, uma cidade exposta ao contágio de maneira mais forte. Então, a vereadora e o vereador, pessoas muito sérias, comprometidas e preocupadas com o município de Capitólio, estão querendo informações mais precisas para checar se não está havendo uma subremessa, um subencaminhamento de doses para o município de Capitólio. E se isto estiver ocorrendo, que possa haver a devida compensação com o encaminhamento de mais vacinas, obviamente respeitado o critério do plano de imunização. Então, eu apresento, a pedido da vereadora Letícia e do vereador Ismael, esse requerimento a ser encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, Fábio Bachelet. É esse o requerimento, deputado João Vítor Xavier, presidente dessa comissão. Em discussão, requerimento, deputado André Quintão. Em votação. Como voto, deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Também voto pela aprovação, deputado André Quintão. Vota pela aprovação. Está aprovado. Temos vários requerimentos de deputados. Faremos a leitura dos requerimentos para a votação em bloco. Se algum deputado discordar de algum requerimento, fazemos o destaque do mesmo. Requerimento, deputado Jean Freire. Deputado que subscreve nos termos do artigo 100, para que seja realizada audiência pública para debater a produção da vacina contra a Covid, pela Funed, em Minas Gerais. Requerimento, deputado Celinho de Sintrocel. Para debater a situação das indústrias, audiência pública para debater a situação das indústrias voltadas para a produção de equipamentos e insumos na área de saúde em Minas Gerais. Requerimento, deputado Celinho do Sintrocel. De audiência pública para debater a situação e a perspectiva da indústria farmacêutica em Minas Gerais. Requerimento, deputado Celinho do Sintrocel. De audiência pública para debater a situação da Fundação Ezequiel Dias e seu papel no combate à pandemia do novo coronavírus. Do deputado Cristiano da Silveira. Requerimento, pedido de providências para que inclua os motoristas de caminhão no grupo prioritário para receber vacinas da Covid. Do deputado Leonidio Bolsas. Para que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências para a inclusão dos policiais rodoviários estaduais, dos guardas civis, policiais federais do Estado de Minas Gerais na vacinação contra o Covid em grupo prioritário. Requerimento, deputado Celinho do Sintrocel. Para que seja realizada audiência pública para apresentação de pesquisas acerca da vacina contra a Covid-19 promovida pelo CT Vacinas, centro de pesquisas em biotecnologia e discussão do seu desenvolvimento e suas perspectivas. Do deputado Celinho do Sintrocel. Para que seja realizada visita ao CT Vacinas, centro de pesquisas em biotecnologia no município de Minas Gerais para conhecer o processo de desenvolvimento das pesquisas acerca da vacina contra a Covid-19. Do deputado Tiago Cota. Para que seja realizada audiência pública para debater a ausência de piso salarial de algumas classes profissionais de saúde, em especial a classes dos enfermeiros. Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Para que seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais e aos demais membros do Comitê Extraordinário de Covid-19, pedido de providências para que seja apreciado com especial atenção o expediente anexo advindo da Câmara Municipal de Orofino, que pleteia de modo louvável a priorização de pessoas com deficiência no processo de vacinação. Do deputado Carlos Henrique. Para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de inclusão de genitores, tutores, cuidadores, técnicos de enfermagem, enfermeiros de pessoas com deficiência intelectual nos grupos de população com prioridade de vacinação contra a Covid-19. Deputado professor Cleiton. Para que seja pedido, para que seja enviado pedido de providências, para que sejam incluídos no grupo de prioridade, padres, pastores e demais sacerdotes de cultos religiosos. Deputado doutor Jean Freire. Para debater o trabalho da enfermagem no combate à pandemia do Covid-19, solicitação de audiência pública. Deputado Cristiano da Silveira. Para que seja enviado acesso, pedido de providências para inclusão prioritária dos trabalhadores de instituições bancárias que estejam exercendo trabalho presencial. O deputado professor Cleiton. Para que seja enviado acesso, pedido de providências para cadastro dos pacientes do Estado de Minas Gerais testados positivamente com a Covid-19 e que seja ampliado em seus dados obrigatórios. Para que possa conter informações dos sete últimos dias de sua rotina, dos locais onde esteve, qual sistema de transporte utilizado, local onde trabalha de forma a rastrear todos os contatos que tiveram nesse período. Deputado Charles Santos. Para que seja realizada audiência pública para debater, junto à Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio, à Depressão e à Automutilação, os impactos da pandemia da Covid-19 na saúde mental. Deputado Jean Freire. Para que seja encaminhado acesso, pedido de providências para que sejam adotadas medidas necessárias para inclusão nos grupos prioritários de profissionais do saneamento básico, uma vez que os mesmos são essenciais na luta contra o Covid-19. Deputado Jean Freire. Para que seja enviado acesso, providências para que sejam adotadas medidas para os profissionais do Sistema Único de Assistência Social, como grupo prioritário. Deputado Raul Belém. Pedido de providências para inclusão nas próximas etapas de vacinação de jornalistas e cinegrafistas, uma vez que essas categorias desempenham atividades essenciais e seus trabalhadores não pararam. Posso apresentar uma emenda? Apresento emenda para a inclusão também dos profissionais de fotografia. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira. Não pode nem reclamar, que a maioria dos são boas. Para que inclua no grupo prioritário de vacinação contra o Covid-19, professores de cursos livres, que estejam efetivo exercício de sua função. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira. Pedindo providências da Secretaria de Estado de Saúde para inclusão no grupo prioritário de trabalhadores que estejam atuando presencialmente por força da natureza de sua atividade. Solicita-se especial atenção àqueles que trabalham em atividades que continuam funcionando durante a vigência dos protocolos, como farmácias, padarias, supermercados, motoristas de ônibus, motoristas de aplicativos de transporte, empregadas domésticas, dentre outros. Pedido de providência do deputado professor Clayton. Para que seja enviado ao acesso, pedido de providência para a inclusão de agentes fiscais de transporte e trânsito, fiscais de obra e atividade em campo, também na lista prioritária do Covid, de vacinação. Deputado Fernando Pacheco. Ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ao comandante da Polícia Militar, à Secretaria de Estado de Saúde, ao coordenador da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Pedido de informações sobre o relatório produzido pela Força-Tarefa, que esteve em Cataguase, no dia 2 de junho de 2021. Do deputado Ulisses Gomes. Requerimento. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde o manifesto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, da Regional Varginha, onde reivindicam que se adote como critério de distribuição de doses e de grupos para imunização à população proporcional por faixa etária, permitindo o avanço da vacinação em todos os municípios do Estado. Do deputado Betão. Para que seja pedido providências a acesso, para que coloque como prioridade os trabalhadores de cartório do Estado de Minas Gerais para vacinação da Covid. Deputado Asselencar da Silveira Júnior. Para que seja realizada visita ao Hospital Regional de Governador Valadares para tratar das obras paralisadas. Eu preciso passar a presidência para votar os meus, né? Em votação, em bloco, todos os requerimentos. Se algum deputado solicitar, podemos fazer a votação destacada de algum requerimento. Não havendo a solicitação em discussão. Em votação, como voto, deputado André Quintão. Pela aprovação. Como voto, deputado Dr. Paulo. Como voto, deputado Dr. Paulo. Como voto, deputado Dr. Paulo. Como voto, deputado doutor Paulo? Fazer uma plaquinha e levantar. Como voto, deputado doutor Paulo? Vamos paralisar por um momento para que possa votar o deputado doutor Paulo. Só um minuto, deputado André Quintão. Precisamos votar a emenda do requerimento que emendei. Então, passo a palavra à Vossa Excelência, primeiro, para votar a emenda de minha autoria. Bem, a emenda do deputado João Vítor Xavier. Acrescente-se onde convier e os profissionais de fotografia. Pergunto ao doutor Paulo, como vota? Voto sim. Deputado André Quintão, vota sim pela aprovação da emenda do deputado João Vítor. Como vota o deputado João Vítor? Sim. Então, está aprovada a emenda ao requerimento do deputado Raul Belém. Raul Belém. Deputado João Vítor, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedir de informações acerca da existência de denúncias de cobrança de cheque e calção por parte dos hospitais particulares do Estado, como garantia para prestar atendimento de urgência e emergência, fato vedado por lei, bem como sobre quais as medidas a Secretaria tem tomado para fiscalizar o cumprimento do artigo 2º da Lei Federal nº 12.653, de 2012, que prevê que o estabelecimento de saúde que realizar atende médico hospitalar emergencial é obrigado a fixar, em local visível, cartaz informando a proibição contida no artigo 135A do Código Penal. Segundo o requerimento, também do deputado João Vítor Xavier, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde e a Coordenadoria de Promotorias de Justiça e de Defesa da Saúde de Minas Gerais a manifestação elaborada por grupo de gestantes mineiras em que expressam preocupação em relação à orientação do Ministério da Saúde para a imunização com a segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca após o perpério. Então, são esses dois requerimentos. Eu pergunto ao deputado doutor Paulo, como vota o deputado doutor Paulo? Vota sim. Deputado André, que então vota sim. Como vota o deputado João Vítor Xavier? Também voto sim. Então, desta forma, estão aprovados os dois requerimentos. Esta presidência retorna à presidência dos trabalhos para o presidente e deputado João Vítor Xavier. Agradeço ao deputado André Quintão, ao deputado doutor Paulo e cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço ao deputado André Quintão.